Bem-vindos à segunda temporada do Date com Elas. Sextou! E é isso aí, estamos na segunda temporada aqui do meu lado, Bia Amaro, né Bia? Olá, e aí minha amiga, como estamos? Tudo tranquilo. Segunda temporada. Pois é, começamos aí despretensiosamente. Sim, sim, sim. Promete. Promete, promete. Essa vai ser... Bia, me fala, tô sabendo que você tá nos aplicativos ainda, mas parece que tá rolando um date aí, mas é sério, né? O algoritmo, ele sorriu pra Bia e estamos aí, com um pé fora do aplicativo, eu diria. Viu só um? Só um. E sigam a gente lá no Instagram, arroba date com elas e no nosso canal do YouTube, arroba date com elas, pra assistirem todos os episódios da nossa primeira temporada. E hoje, né Bia, temos uma convidada super especial. Muito especial. Tira. De peso. É, um pouquinho. Pouco peso. Peso porque começa com P. P de peso e P de penê. Vou apresentá-la, hein? Prepara a lista, porque essa mulher, ela é tudo. Ex-Vigene MTV, da minha época aí, ó, quem aí já passou dos 30, vai lembrar, né? É... Vai começar a entregando a idade, Bia? Apresentadora, sexóloga, enfim. Influenciadora nada. As pessoas que se deixam, nós enquanto seres humanos, nos deixamos influenciadas. Filósofa. Ah, isso pode ser. Isso, isso, pretenciosamente, sim. Com a gente hoje, Penélope Nova. Uhul! Eu tento pensar, eu tento juntar o Tico no Teco, assim, com frequência, né? É isso. Pê, você sabe que eu fico… A gente, por quê que… Ah, as meninas estão nervosas. Estamos nervosas. E como não? Estamos, estamos. E como não? Gente, ela fez parte da minha adolescência. Mas, gente, pra, sabe, melhor caminho, melhor saída, melhor dica pra sair de uma situação de nervoso, baixar a ansiedade, ciririca, gente. Ah, não dá pra fazer agora, né? Não dá, porque não tem banheiro aqui. Oxi, mano. Gente, quem na época não assistiu, ponto P, né? É da época do Erótica. Quem não viu, não trepou. Viveu, mas não, não, brincadeira. Da época do Erótica, emitiu e bombando os programas que traziam aí as questões de sexo, que, aliás, minha mãe, meu pai falava, tinha, assim, vai assistir, o que que você Eu assisti escondido. Já vamos começar por aí. Era meio… Eu era neném, mas eu assisti escondido. Eu tava com os meus 16, 17 anos. Eu tinha vários pais e também avós que me abordavam na rua pra dizer, cara, tava preocupada, porque, tipo, vi, né, minha filha, meu filho, vendo, fui lá ver o que que era. Eu queria agradecer. Olha aí! Todas as broncas que eu queria dar, falar tudo que eu queria falar, mas do jeito que eles vão ouvir. Salvando as famílias. Eu realmente ouvi bastante disso, então… Que na época, ali, na nossa geração, né, tinha alguns pais, eu, pelo menos, fui criada numa, né, uma educação mais, né, quadradona e tal, então era difícil convencer, viu? Gente, eu realmente tô pra saber onde é que é essa educação, onde os filhos, né, os pais têm filhos e falam assim, vamos sair trepando, vamos… Até porque, né, isso tem consequências e, normalmente, alguém vai ter que arcar com essas consequências, então, né, não, não, até, ninguém, pai, não vai incentivar você a sair por aí dando, né, então, nem trepando. Talvez se você for um homem e tudo mais, mas isso também é questionável. Sim, é questionável, é questionável. E, Pê, você sabe que esse podcast surgiu, né, depois de uma ideia de reunir histórias de aplicativos… Sim, porque são boas, hein? Boas! Boas, né? E, gente, quando surgiu, né, o aplicativo mais famoso, aí, uns 10 anos atrás, que eu entrei, né, era até muito melhor frequentado, vamos dizer assim, e como você é elitista! Não, 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 Pê. A internet é pra todo mundo! Sim, não, mas era diferente, era diferente, o público era diferente dos aplicativos dos homens, eu acho. É porque era uma outra geração, né, e… 10 anos atrás? Gente, é só porque não é mais novidade, será que não é por isso? Pode ser. Não é mais novidade, entendeu? Pode ser, pode ser. E aí, não é mais novidade, daí, ai, a gente tende, né, a ficar romanceando, eu entendo, não é nenhuma crítica, não. Sim, sim, sim. Só acho graça porque, não, é a mesma coisa! É igual. Só que se passaram 10 anos, daí não é mais a mesma coisa. Sim, exatamente, exatamente. E aí, surgiram várias histórias, eu tive várias histórias, a Bia continua, né, nos aplicativos com muitas histórias. Guerreira, guerreira! Tô aqui, ó, lutando. E 10 anos mais jovem do que eu, então, com certeza, a vivência dela é completamente diferente também, um pouco da minha, né, Bia, em questão de várias coisas. Ah, tem vários aspectos que vai diferir mesmo, mas vocês saem com caras mais velhos ou caras da mesma idade? Mais velhos, eu gosto de uma coisa mais… Madura, enrugada. Vintage. É, entendi. E no meu caso, não. Entendi. Mesma idade? Mesma idade ou mais novos, eu sempre preferi. Eu tô naquele momento da civilização onde eu não posso mais fazer a brincadeira onde eu dizia que eu era pedófila. Não, é só uma piada que não tem mais graça, aparentemente. Mas, assim, era só pra brincar com a ideia de que, puta, a vida inteira eu saí com gente mais nova. Mesmo quando eu era nova. Que legal! É, nessa idade eu saía com gente da minha idade. O que por si só já era meio esquisito. Esquisito. Né? Porque normalmente as meninas de 15 estão querendo sair com os caras de 18. Rapazes. Eu, quando tinha 15, o primeiro cara pra quem eu dei tinha 19 e eu namorei com ele. Então, sim, não que eu não tenha nunca. Mas aí eu fui ficando um pouquinho mais velha e aí o gap da idade foi realmente… Não, não é nem preferência. Pra deixar bem claro, quando eu tinha 16 eu descabacei o menino de 12. Então, assim, quando eu tinha 18 eu namorei um de 14 por alguns breves meses. Mas foi muito engraçado porque eu ia buscar ele na escola e ele era o cara da oitava série. Eu acho que era mais isso que eu curtia do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, então… E aí depois de um certo tempo, sim, na maioria das vezes, sempre mais jovens. Ou na sua idade. Não, não. Mais jovens. E o seu namorado atual é mais jovem. É, pouca coisa mais jovem. Só nove anos. Uau! O meu marido é seis anos o mais novo. É, então, essa era a média anterior, né? Ficava pelo menos isso aí. Só que aí eu não tô… Apesar do meu sobrenome ser nova, né? Então, vou ser nova mesmo quando eu tiver 98 anos. Serei Penélope nova. Mas eu não tô ficando exatamente mais jovem, né? Então, e a idade… O lance, desde quando eu tinha, sei lá… Quando eu fiz uns 30, talvez… Acho que até uns 30 ainda tinha essa coisa de mais ou menos da mesma idade. E aí depois parece que os caras vão ficando cansados. E eu continuo na mesma pegada. Então, tem outros fatores também. Eu acho que eu gosto do olhar da descoberta, sabe? Na verdade, o que eu sempre gostei de sair com gente mais nova é poder ver através dessa lente, sabe? Que é mais pura, é mais espontânea… Do que um cara já mais calejado, mais vivido. Tô ficando umas correntes, cheio de patrão, né? A gente não quer, não vai. A gente sabe que é tipo… Ai, gente, sim, vamos fazer o melhor com a experiência, né? Não vamos ficar carregando as coisas e justificando que você vire um mala sem alça, né? Um chato. Porque daí… É, aliás, que é isso, né? Eu sou de uma geração, eu cresci com esse eco de… Essa ideia que… Ai, as pessoas ficam velhas e ficam chatas, né? As pessoas ficam velhas e ficam chatas. E aí eu olho e alguém, em dia, disse isso. E, cara, acendeu todas as lâmpadas do meu cérebro, assim, resplandeceu meus neurônios, né? E alguém falou… Não! A pessoa é chata, daí ela fica velha! E é isso, a pessoa é chata e aí ela fica velha. A dinâmica é invertida, entendeu? Sim, exatamente. Ninguém fica chato porque fica velha. Não, as pessoas ficam velhas e ficam chatas. Boa, boa. Exatamente. E aí começou, né, o podcast, várias histórias. Temos várias mulheres aqui, tivemos um papo com homens também. Mulheres, homens. Segurança, enfim, rolou de tudo. Sim, porque você tem vários vieses pra abordar essa questão. Segurança é, sem dúvida, uma delas e uma bem importante. E me conta, você… As pessoas são bem gênias, né? As pessoas são bem gênias e as pessoas são bem maldosas. Sim, aí esse é o match. É o match made from hell. Esse é o match from hell. Exato. São as gênias com pessoas maldosas. E pessoas maldosas. Acontece muito. Acontece muito. Sim. Infelizmente. E aí, enfim, fomos caminhando, chegamos agora na nossa… Chegamos aqui, onde eu estou. O que vocês querem saber de mim? A gente quer saber tudo. Tudo. Se você usa o aplicativo… Usei o aplicativo do meu namorado atual, eu conheci através de aplicativo. Sério? Sim, sério. Que legal, gente. Tá vendo? Você aí, está em casa… É possível, gente. É possível, Jana. É possível. Olha esse papo de que é uma lenda. Deixa eu falar, quando eu conheci meu namorado no aplicativo… Sim. Eu estava no aplicativo, eu tinha conhecido outras pessoas. Com a sua foto mesmo. Eu ia entrar nessa pauta. Porque assim, ó… Não, porque a gente já viu gente famosa que coloca outra foto, gente. Tivemos… O nosso delegado trouxe uma história de uma terceira pessoa que fez um perfil comum. Chegou lá, era uma atriz global. Ok, vamos lá. Vamos lá. Entendo, se for pela questão da segurança, mas… E acho que tem uma segurança aí que não é essa a qual o delegado talvez tenha se referido. Essa primeira segurança que a gente imagina, né? De um risco de… Eu acho que é uma segurança, antes de mais nada, uma segurança emocional, por um lado. Porém, por outro. Acabou essa segurança no momento em que a pessoa chegou lá e viu que era alguém conhecido. Exato. E eu acho até meio… Sei lá, eu acho questionável. Porque, porra, eu acho meio sacanagem com a pessoa. Entendeu? Já começou não sendo verdadeiro, né? Tipo, você pode achar que você tem uma desculpa bonitinha pra dar. Mas foda-se a sua desculpa, você tá mentindo, entendeu? Sim, sim. E você tá enganando alguém. Não, mas, gente, por que a gente fez essa pergunta? Porque eu tô imaginando um cara de 40 anos… Não, o cara de 40 anos não tem chance, lembra? É, é verdade. Mas, inclusive, tinha uma foto muito massa no meu aplicativo, no meio das minhas fotos, que era uma guria com uma placa, assim, uma cartolina. E na cartolina tava escrito, se você tem menos de 1,80, você é só amigo. Ah, eu quero essa. Essa é a minha coloca no meu perfil. Ah, essa imagem era a minha foto, que não era a minha, mas… Você imagina. Diria muito. Você imagina o cara, tava, sei lá, 30 anos. Não, 35, porra, mas a Penélope não fica ativa. Mas por que eu acho… Essa ideia, e foi muito legal, porque isso aconteceu diversas vezes, sim, eram minhas fotos. E daí eu tinha o… Eu acho que é o cuidado, de alguma maneira, de tentar deixar claro que sim, era eu. Então, eu não colocava imagens que estavam, por exemplo, no meu Instagram, porque qualquer pessoa podia ir lá, pegar as fotos e fazer um perfil. Então, assim, imagens minhas, que nitidamente eram pessoais. Caseiras, né, pessoais. Não, não que só tivesse isso, né? Mas eram imagens que tinha lá alguma foto que eu achava legal de um ensaio, mas que nunca foi publicada em lugar nenhum, entendeu? Uma coisa que eu fiz. Sim, tinha um cuidado seu pra não… É, pra mim e com outras fotos, né? Aham. Que dessem essa ideia de, tipo, cara, onde é que essa pessoa teria pegado essas fotos porque eu fucei nas mídias dela e não a comprei. E não a comprei. Então, e aí, depois, com o advento do Instagram, tipo, foda-se que foto você botava. Porque a pessoa… E aí era aquele clássico, né? Ah, até parece que é a Penel. Sim. Assim. Como deu match, né, se não a pessoa não tava falando comigo, normalmente o que eu já fazia era… Se a pessoa tivesse um insta e eu tivesse visto qual era, já ia no insta e falava, der. Sabe? Alguma coisa assim, só um der. E aí a pessoa fala… Não, não acredito! Exatamente por isso que eu perguntei. Porque meu cara vai olhar e fala, nossa, que tal… Mas, gente, é muito curioso, né? Porque é louco pensar nisso. A televisão… E aí, falando do meio onde eu comecei a trabalhar. E aí, mais recentemente, essa migração da televisão pro digital, pra internet, mídias sociais. E aí, a ideia de pessoas notórias na mídia, de uma maneira geral, né? Que eu acho… Eu sempre achei muito… Eu ia dizer curioso, mas, na verdade, eu acho ridículo. Que eu entendo, tá? Mas é uma crítica ao porquê que isso acontece. As pessoas têm essa mania de achar que quem trabalha na TV, ou quem é muito conhecido, ou quem foi, sei lá, pra um reality show qualquer, é tipo, nossa! Ai, a pessoa! Ai, eu tô nervosa porque o Penélope tá aqui… Mano, sempre me dá vontade de peidar nessa hora. Pra ver se, né? Dá aquela… Eu sou normal. Tipo, eu sou humana. Choque de realidade, assim, que você fala… É, e não é nem eu sou humana. É tipo, de onde que a gente tirou, sabe? Você pega um médico fudido, um cirurgião cerebral e tal. Pô, esse cara, se fosse pra gente olhar e falar, nossa, que louco, né? É. Agora, uma pessoa que ficou três meses numa casa, fazendo cena pra poder… Ah, velho, tipo, legal, massa, entretenimento, ok. Mas esse deslumbre de que porquê a pessoa parece de lá de uma tela, a pessoa… Ela não pode estar no aplicativo, né? Nossa, seja um ator de Hollywood, meu cu, é uma pessoa, entendeu? E quer trepar igual você! É, era isso! Igual qualquer um, né? Porque é qualquer um, antes de mais… É só um trampo, mas enfim. Já eu vou pra outro caminho. Isso é uma outra pauta. É, mas vamos lá. Começou com pau, a gente tá botando a boca, né? Boa! Dependendo de quem. Brincadeira, eu adoro exagerar. Sou bem mais seletiva, mas… E você, antes de conhecer seu namorado, deve ter rolado encontros, saídos… Aonde? Por aplicativo? Inclusive, depois que eu conheci ele, também continuou rolando encontros com outras pessoas, porque eu estava só me encontrando com ele e não era nada… Até virar alguma coisa séria, assim. É, normal, né? E você tem alguma história curiosa? Alguma coisa que tenha, tipo… Você lembre assim que… Eu detesto decepcionar. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, não, né? Tipo, não, ufa! Não tenho nenhuma história, assim, curiosa. Terrível, né? Não, não tenho nenhuma história… Nenhuma presepada, assim, em algum… Não, nenhuma presepada. Não, gente, vocês falam assim, presepada. Eu fico imaginando o que seria um date que entra na categoria presepada. Não, alguma coisa que fosse superestimada ou uma expectativa muito alta, aí você chegou e falou… É isso? Ah, no nível decepção com a pessoa? Isso, ou com o date, ou com algum… Peraí, primeiro com a aparência. Também. Tudo, vale tudo. Não, não tive num… Eu dei essa só… Bom, vamos lá. Eu não saí com tanta gente, assim, no aplicativo, tá? Mas acho que saí com um número já considerado. Uma boa amostra, né? E aí dei sorte, talvez… Não sei. Porque em função disso, tipo, a pessoa falar… Nossa, talvez role isso, né? Nossa, é o penão. Talvez a pessoa fique… Isso funcione até como uma certa pressão, assim, pra fazer jus, sabe? O que apenas… Desculpa que bom, me favorece. Obrigada. Então, assim, ninguém… Ou do tipo, não vou. Porque é a Penelope, né? É, tipo, ah, não vou enganar, ou não vou, sabe? Talvez… Eu não posso afirmar, mas… E até questiono isso, mas talvez me colocasse nesse lugar de algo diferente dentro do aplicativo. O que faz sentido. Total. Total sentido. Faz sentido, é compreensível. Você não era mais uma ali, né? Era algo diferente. Exatamente. Eu era mais uma, mas parece ser diferente, né? E por si só, daí já tem… A pessoa já parte de um outro lugar. E eu, do meu lado, ficava sempre tentando trazer para a normalidade. Porque o que também não dá é pra engrenar num papo com alguém que, tipo, pirou que tá falando comigo, tá? Muito legal, mas tipo… Tipo, super fã. Nossa, não tem como, porque ele não vai te enxergar como uma pessoa apegável, né? Não, não rolou isso. Exatamente. Não vai te enxergar como uma pessoa apegável, né? Senão não estaria ali, né? Sim, sim, sim. Então aqui, tamo na pista pra gaming. Então, vamos. E aí, eu acho que a parte que eu mais gostava era mesmo a parte do chat. A troca de ideias. Ah, eu acho muito… É, dá pra pegar muita coisa aí, né? Eu também gosto. É, eu acho que eu lia… Assim, primeiro… Eu acho que, na verdade, o aplicativo, ele já é um game. É uma espécie de Nintendozinho. Porque você tem games diferentes dentro dele. Tipo, só olhar perfil, eu já achava muito divertido. Ao ponto… Você lia perfis? Não, eu não só lia como eu amava. Primeira parte do app. Eu adoro ler. Eu adorava ler e olhar as imagens. Eu também. E daí, tanto é que eu comecei a namorar e meu namorado teve uma dificuldade. Porque eu tava numa fase que eu queria continuar. Eu sentia falta de ficar olhando. Eu não ia trocar ideia com ninguém. Não queria, né? Mas a ideia de, tipo, ir no banheiro. Você tem cinco minutos e pega e dizia… Ai, gente, vamos conhecer pessoas que querem o aplicativo. Vamos fazer leitura de comportamento. E assim, tá aí um business, né? Que você podia fazer… A gente poderia, se o negócio ainda estivesse bombando nessa época, tinha que ter surgido esse serviço de assessorar a criação de perfis. Sim. E até lembro de ter visto matéria sobre isso. Eu não sei o quanto engrenou ou não, porque a galera viaja. Mas, cara, era uma necessidade. E aí, sim, categorias de pessoas com aquele… O cara que coloca a foto da viagem gringa. Sim. O cara que coloca pedaços do corpo. Pedaços do corpo. Você tem uma… E aí você fala, gente… Os pelados. Como as pessoas. E é muito interessante ver como cada um se descreve, porque, de novo, já diz da pessoa. Então, eu gostava dessa brincadeira de ter uma impressão, né? A gente fala tanto de preconceito, 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 preconceito. E o preconceito virou sinônimo de uma coisa horrorosa. Mas preconceito é maravilhoso. Sim. E o preconceito, ele é o ponto de partida pra todas as ideias da sua vida. Sim. O problema é você ficar no preconceito. Mas daí é estupidez, né? Você ter uma ideia e não se preocupar em aferir o quanto da sua ideia correspondeu à realidade ou não. Sim. Né? Mas eu adorava partir dessa leitura. E daí, já em um segundo momento, naqueles que vai trocar ideia, ver como essa figura se comunica. E sabe o que é legal? Tem gente que eu ainda falo porque foi tão sagaz no papo, porque também tem essa categoria de, ai, vamos sair e aí não rola. E daí você cai de primeiro pra terceiro, aí você deu uma brecha e magoou e a pessoa quer dar um espaço. Às vezes não tem nem ninguém na frente, mas ela quer te dar uma espinafrada porque você deu uma mancada. E aí, ok. E nessas, às vezes, você começa a namorar e tem gente que você nunca pegou. E, por acaso, um desses caras, eu acabei descobrindo que tem isso também, que pegou uma amiga minha. Sim! E aí, caramba, ele é ótimo. Gente, mas a Daniela, a senhora adora o papo. Ai, a gente ficou super falando bem dessa capacidade dele de comunicação. Sim, sim. E a minha amiga, acho que também não pegou. Virou amiga dele e aí eu retomei o contato e é amigo. E eu tô todo mundo amigo. No nosso primeiro episódio, eu recebi uma mensagem de um homem que eu conheci, que falou eu conversei com as duas. Ela ia falar, atenção, ela ia falar rapaz. Não sei que ela ia falar rapaz. Veio, veio e voltou. Ela tem 30 anos, mas ela é uma senhora. É uma senhora. Ela fala rapaz. E aí, ela lembrou que eu dei uma zoadinha e ela falou, eu conheci um homem? Um cara. Um cara. Um cara. Então, e aí ele me mandou mensagem no nosso primeiro episódio falando, eu conversei com as duas. Eu saí com ele e a Carol não. Eu saí com ele e a Carol não saiu. Que da hora. Pois é. E aí, eu adoro. Eu conheci pessoas que saíram com entrevistadas nossas, por exemplo. Sim. Ué. E vai cada vez mais acontecer. Sim, sim, porque é. E também vai ter aquela galera que disse que saiu com a convidada e não saiu. Que é aquela realidade, né? Foram anos na minha vida que eu tava em qualquer lugar, assim, tipo, numa festa, num evento, num show, num shopping, em qualquer lugar. E a pessoa te aborda, fala, oi, alguém fala. E eu, tá, oi, aí eu vou tirar uma foto, troco uma ideia, porque eu sou pouco falante. Não sei se você vai perceber. E aí, alguém, em algum momento, o cara fala, pô, saí. É um brother meu que saiu com você. Eu falo, é mesmo, quem? Aí, a pessoa fala o nome. Eu falo, hum. Nunca vi. Sobrenome. Fulano. Eu, hum. O que que ele faz? Hum. Você tem uma foto dele aí, no seu celular? Tem ele no Instagram, alguma coisa? Não tenho? Mostra pra mim. Nunca vi. Brother, nunca peguei seu amigo. Se quiser, eu mando uma mensagem pra ele agora, dizendo, aê, se fosse o palco crescente com a mentirinha, ainda dava pra entender, não é mesmo? Mas, por hora, eu fico só nessa impressão de que grande não deve ser, né? Senão, não tava por aí, contando vantagem, que não acontecia. Exatamente. E aí, você falou que leu os perfis e tal, né? E a gente teve uma parte de convidados nossos que falou que não gostava de ler, né? A cadarinha mesmo falou que não lia. Olhou a foto, achou bonito. Não lia nada. Entendi, eu acho que eu te macho. Gosto, admiro, acho legal diferenças. Não, que não lia, porque também… Que não perdia tempo lendo, que as pessoas mentem. Que as pessoas mentem, poderiam escrever qualquer coisa lá, né? Faz total sentido. Queria até um personagem lá. A gente lá aceita qualquer coisa, né? Mas, ainda assim, vai te dar uma medida, porque daí já vai te dizer da pessoa. Porque, veja bem, é um critério. E aí, lá vem o pré-conceito. Querendo ou não, você já fez uma ideia. Você já tem algo com o que comparar. Se for muito diferente daquilo… Porque, na verdade, se a pessoa quiser mentir, meu amor, vai mentir no primeiro. E aí, você não vai saber o quanto ela era diferente daquilo. Se ela que também estiver mentindo o tempo todo, vai mentir no texto, vai mentir no ao vivo. E você só vai saber da verdade a hora que não estiver mais ali. Então, de novo, sim, lógico, compreendo. Faz parte a gente querer evitar, né? A dor de cabeça, óbvio. Mas, não é garantido. Eu adorava ler. Eu sou do time que lê. Eu adoro. Eu gosto das… E as estratégias diferentes, né? De homem. Maravilhoso, né? A menina fica toda se achando. Ai, viu, mete comigo. Do outro lado, tá o cara dando… Um texto copiado. Não, não. O cara no aplicativo. Esqueba, esqueba, esqueba. Nem olhando. Todos é mete. Todos. Like, like, like. Não tem nenhum deslike. Tudo é like, 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 like. E você achando que… Fui escolhida. Fui escolhida. Fui escolhida. Fui escolhida. Fui escolhida. Fui escolhida. Não, que seleção, amiga. Não houve. Fui escolhida agora. Agora vai começar. A seleção vai começar. Muito louco. É muito legal. E aí, tá vendo? Tá namorando, curtindo. Tô, tô namorando. Tô curtindo. E conheceu no aplicativo. Conheci no aplicativo. E tive até um episódio… Um episódio dos namorados. A gente podia ter trazido casal, né? A gente trouxe um casal aqui. Eu não sei se meu namorado ia querer vir aqui. Não, não, não. Não, não fala, não fala. Acho que não é muito a cara dele. Eu não sei. Ele, não, não, acho que… Acho que nem… Contar a história. Me chamaram pra esses programas de reality de casal. E tipo, assim… A recusa é sempre desse. Se pagar um milhão e meio pra entrar, o problema é que esse é o prêmio pra quem ganha. É. Temos essa… É, aí não vale a pena. Pra ele, né? E aí também… Não, essa exposição também talvez seja mais complicada. Eu me sinto muito à vontade de me colocar… Mas a ideia de, por alguma razão, estar atrelada a uma situação que alguém entrou por meio que por minha causa, nesse caso, acabaria sendo… Não sei se eu gosto também, não. Mas uma coisa legal do papo é que, com o meu namorado, né? A gente… É muito maravilhoso. Porque, assim, o que ele escreveu que… O que ele escreveu? Eu contei uma palavra… Gostosa. É. Olha, sincero. Gostosa. E foi muito da hora que foi só gostosa. Não tinha exclamação. Só a palavra. Não tinha gostosa. Absolutamente nada. Não tinha um ponto, não tinha nada. E eu não tinha gostado da imagem. E eu… E eu… Eu acho que a gente já tinha falado alguma coisa e ele mandou um gostosa depois que eu sumi. Acho que foi alguma coisa… Do nada gostosa. Sumi. É. Foi do nada. Não tinha tanto tempo. Eu não lembro exatamente. Inclusive, eu fiquei muito triste porque… Já tem um certo tempo que eu tentei entrar no aplicativo. Porque tá sempre atualizando. Pra tentar ter a conversa. Porque eu queria ter as conversas. Sim. E as conversas não estão mais lá. Eu fiquei muito mal. Muito mal. Porque, no caso, essas conversas da gente… Então, a gente retomou. E eu ia passar um fim de semana num determinado lugar. E, cara, nesse fim de semana… Eu acho que ele também… Não lembro o que ele tava, mas ele tava meio de bobeira. Calhou de numa noite, a gente ficar trocando ideia pelo aplicativo, sei lá, umas seis horas. Uau! Tipo, a gente varou a madrugada trocando ideia. E aí, pras pessoas que acham que é muito difícil encontrar uma pessoa no aplicativo, fica essa história, assim. Porque depende do quanto cada um que tá ali… E tá interessado em, de verdade, ter um relacionamento. A maioria tá ali pra fuder. E não tem nada de errado. Sim. Tudo bem, né? Desde que… Aí, lógico, a gente saiba desses riscos, o quanto… E desenvolva as nossas ferramentas também pra tentar selecionar. Exatamente, sim. Então, também tem mulheres que estão lá só pra transar. Ela disse que era homem. Beleza, né? Homens e mulheres. Ela disse que era homem. É, é. Exatamente. Geral. No geral. Ela disse que era homem. No geral. Certamente, tem vários caras lá que também querem um relacionamento. Entendeu? Porque é uma ferramenta como outra qualquer. Vai ter de tudo ali, sacou? E aí, tomara, dependendo de como você selecionar e do que acontecer, pode calhar. E eu ainda encontrei ele no aplicativo, que era aquele de cruzar o caminho. Então, é muito massa, porque ele é do interior de São Paulo. Tipo, se não fosse o aplicativo, a gente nunca teria se conhecido. Nunca. E eu tô com ele há cinco anos e meio. Uau. Que legal. Que legal. E aí, falando até da questão dos aplicativos, os relacionamentos e tal. Pô, a gente é de uma geração que tinha bate-papo da UOL e as coisas... Amiga, eu sou dez anos quase mais velha que você. Tipo, eu nunca paquerei no bate-papo do UOL. Nunca usou nenhum outro meio? Além do... Antes do aplicativo? Tipo, sei lá. Não. Nada, nada? Não. Orkut? Não. Skype? Não. Nada. Então, mas a gente veio de uma época que já existiam outras maneiras de se relacionar, né, Pei? É que nada tão legal quanto, né? E vamos falar a verdade. Eu me chamo de velha, mas eu acho que tudo tem dois lados, né? Então, vantagens e desvantagens. Já falamos de diversas vantagens do aplicativo. Nunca vou criticar meu namorado. Afinal. Porém, olhando, pensando no que ele também promove para além dessas coisas, dessa praticidade e tudo mais, assim, ele... Pra quem é mais novo e não foi no bailinho, não foi na matinê tirar pra dançar, olho no olho, tomou um fora, ensina uma coisa muito... Fragiliza muito, né? Sim. Muito. Fragiliza emocionalmente muito, coloca num lugar de passividade, dá uma ideia faz com que você tenha medo, né? Te deixa introspectivo, introspectiva com um medo muito maior e com a possibilidade de não encarar o medo. Então, ele potencializa o medo e ainda te dá recurso pra não... Eu acho meio esquisito demais. Esses dias eu li um artigo, até publiquei, que falava sobre os aplicativos e como influenciava na autoestima dessa geração. Não, mas aí é sinistro, porque daí é o todo. Sim, sim. Não é só o aplicativo, é mídias sociais, porque daí você tá falando de não ter relacionamentos, né? Sim, sim. Somos seres sociáveis e daí, para além do relacional emocional, só o relacional social dos seus amigos, dificulta em relações de trabalho e daí hoje, né, tanta gente trabalhando de casa. Sim, de casa. Mas assim, sim, ok. Mas e a ideia de equipe? O entrosamento, a troca. De sair. Cara, é... Interação, né? Interação real. Você vai cada vez mais se distanciando e do outro lado também não dando estofo, né? Pra que esse indivíduo... É como se você não se aterrasse, né? Você não tem nada muito estruturante. Aliás, eu diria que a gente vem já de um período relativamente longo, décadas aí de... Sabe? Ok, sou muito pela liberdade, mas as coisas têm consequências. Então, né? Falei recentemente, vou repetir. Não quero ser redundante, mas... É isso, o que você vai fazer? Como diria aquele grande filósofo, né? Alexandre Pires. Ah, eu acabei de pensar. O que você vai fazer com essa tal liberdade, né? Exato. E isso importa, né? Isso vai dizer de você. Então, você não tem noção de quem você é, nem de pra onde você vai e tá achando que tá... Ah, tá da hora aqui. Tá super legal. Não. É complicado. Uma hora esse boleto chega. E chega lindo. E é isso. A gente tem um quadro aqui, onde a gente escuta uma história, que é alguma... É... Seguidora. Ai, fama, Doro. E aí, ela conta... Quando eu fiz o Pay Ponto no YouTube, eu tive um canal, tá lá ainda, né? Mas eu é que não tô. O canal tá lá. Eu não tô nele, já tem um certo tempo. Mas aí, eu tinha um programa, onde eu atendi umas ligações, e tinha um quadro que chamava Date Fail, que tem muito a ver com isso. Que eu pedia pra pessoa me mandar um áudio, me contando o date mais tenebroso que aconteceu na vida. E, nossa, gente, saiu, né? Como tem, viu? A gente entendeu de onde veio o conceito presepada? É disso, porque... É que presepada, pra mim, é muito calundu lá na Bahia, que criança dá pra chamar atenção, entendeu? Presepada é algo histriônico, algo muito chamativo, um escândalo, um mini-escândalo pra causar por atenção. Então, esse já é um conceito muito arraigado de presepada, pra mim. Mas vamos a presepada. Vamos, vamos, vamos então ao Fala que eu te escuto. Boa noite, meninas do Date com Eles. Vou contar aí pra vocês sobre um date, um aplicativo. Conheci uma pessoa, né? Muito bacana e tal. E era meio metidinho, assim, mas tudo rolando, né? Conversa lá e conversa bem, tudo bonitinho. Até que, combinamos de nos encontrar e a gente marcou num barzinho. Nos encontramos nesse barzinho. E até então, até esse tempo de a gente se encontrar, a conversa rolava normalmente. E ele não ficava falando de uma tal de uma ex pra mim, saber que ele tinha se separado recentemente. Mas ele não ficava falando dela. Porém, nesse dia, no barzinho, não sei se é porque ele bebeu uns denquezinhos, começou a falar, falar, falar dessa ex. Que a ex tirou tudo dele, que a ex isso, que ex aquilo, que ele tava apertado. Eu falei, ih, tá aparecendo aquela conversa de quem não quer pagar a conta. Tudo bem, né, gente? A gente divide. Mas beleza. Chegou, né? Lógico que a gente divide. Chegou a conta, né? E aí, vamos dividir, vamos dividir, tá bom? Vocês e o Caio Castro. Mas enfim, vamos dividir. Ok. Até aí, tudo bem. Só que ele, assim, em rede social e tudo mais, ele era bem metido, né? Tipo, masterchef, cozinheiro, profissional, altas baladas, alta sociedade. E na verdade, a aula era totalmente diferente, né? Quer dizer, no encontro, ele se mostrou totalmente diferente. Não bastando a gente continuar conversando e tal. A gente acabou ficando junto, mas a gente não rolou nada assim. Detalhe pro esse moço, que eu não consegui não registrar. E aí, ele pegou e falou, vai pra minha casa. Vou fazer um jantar especial pra você. O que você gosta de comer? Primeiro você come, depois a gente como. Aquela troca de gentileza. É, medalhões, não sei o quê. Ele falou uma coisa especial. Falei, ah, então, frutos do mar. Ele, bom, então, vou fazer um macarrão com frutos do mar. Beleza. Ótimo. Delícia, né, gente? Pensei já, nossa, comi aquele macarrão, né? Esse é o problema. Camarão, pôr, comida de ônibus. Esse é o meu expectativo. Ótimo. Chegou o dia. Cheguei no apartamento dele, né? Cadê o resto do dente? Já, já deixei bem o que pré-pronto. E aí, ó, rolou tudo aquilo e tal. Beleza. Vamos pro jantar. Na hora que ele começou a arrumar a mesa, né? Desesperadora. Meninas, pensa no sermão de vaca. Na hora que ele colocou o macarrão na mesa pra servir, adivinhem o que era. Gente, ele fez macarrão com atum. Esse era o frutos do mar dele. Não. E aí, ele falou, olha, fiz um super macarrão com frutos do mar. Não. E aí, é isso. Né? Dá uma delícia. E você vai adorar, olhei. Tipo, acho que ele pegou meia latinha de atum. Pra, tipo, um quilo de macarrão. Misturou. E, gente, era isso. Ele era essa pessoa. Mão de vaca. E ainda que só falava da ex. E vivia falando... Gente, mas você já viu. O problema não é ser mão de vaca. O problema é que a pessoa diz que é Masterchef. Que maravilha. E assim, eu queria só saber esse macarrão com atum. Como se fosse, né? Se a gente não tem condições, tá tudo bem. Mas não fica bancando, né? É isso, meninas. Mas o macarrão com atum... Gente, vamos lá. Vamos lá. Não, vamos analisar esses alguns por partes. Vamos por partes, por etapas. Mas a primeira, em defesa do macarrão com atum. Quem nunca fez um macarrão com atum em casa? Tudo bem. É maravilhoso. Eu adoro. Não, não, não. Não vamos dizer que é maravilhoso, não. Assim, se pelo menos tivesse revolucionado o prato caseiro... Uma apresentação extremamente diferenciada. Que, tipo, todo mundo faz de qualquer jeito. Porque, afinal de contas, é só um macarrão com uma latinha de atum. E não é, assim, maravilhoso. Mas se tivesse dado todo esse sabor, tipo... Tivesse feito maravilha do macarrão de atum, a história teria sido outra. Não é mesmo? Mas aí, frutos do mar, atum... Aí, a minha ex, minha ex... Essa história foi de 100 a 0. Muito óbvio, tudo rápido. É, foi. Bom, obviamente, ela foi embora depois do macarrão. Eu ia falar isso. Mas ela levou os frutos do mar. Ela foi embora. Foi embora, foi embora. Foi embora. Ninguém não teve ostra na noite. Eu acho que teve antes. Teve antes, né? Teve antes. Ela falou tudo e tal. Depois a gente foi jantar, ela falou. Putz. Aí, tá aí. Pois é. Aí, né? Aí, o que tá o erro? Não, veja bem. Eu não quero ser essa pessoa, né? Que também hipervaloriza, né? Porque não, cara? Não é isso. Assim, o cara é tão... Velho, se tem gente que se presta a todo esse trabalho só pra comer uma bucetinha... Tipo... Que burocrático, né? É. Dá até, assim... Dá quase vontade de dar por caridade. Quase. Faltar isso aqui, ó. Exatamente. É que aí, sim... De fazer esse favor. Aí, chega no ponto de que, não... E eu tô fazendo trezentas zoeiras, mas, assim... Sexo é algo valoroso, né? Sim. Sua intimidade. Então, é um equilíbrio bem tênue, assim, do... Ok, não é que você tem que hipervalorizar. E, não, porque, afinal de contas, é só você. Mas, ao mesmo tempo, se você der uma de popozuda, que eu amo e tudo mais, e tem a liberdade poética na canção, mas se você for seguir ao pé da letra, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir, é uma questão até de mercado, né? Na própria economia de mercado livre, é as coisas... Oferta, demanda, entendeu? Se tá sabrando, tá valendo pouco. Então, sei lá, dá pra ir por esse caminho também, pra tentar encontrar... Um equilíbrio, né? Um outro caminho que não seja o do meio, que seja o do meio, não das suas pernas, né? No caso, um equilibrado, né? Sim, sim. E aí, você falou, logo no início, né, da conta, da polêmica da conta, rolou toda a polêmica do Caio Castro, então, a gente, assim, trouxe várias convidadas, né, e... Você tem uma pesquisa, então, você tem números, eu quero estatísticas. Sim, a maioria... A maioria, a gente tá falando de quantos por cento? Bom, se a gente pensar em 10 episódios, né, vamos dizer assim, uns 80%, o homem tem que pagar a primeira conta. Dito pelas mulheres? Sim. Mas essas mulheres não, também, então, elas não se enquadram na suposta pauta, elas não se declaram feministas. Elas não reclamam de machismo, elas estão defendendo a bandeira do machismo. Não. Não. Ah, entendi. Então, a coerência... É só pela conta mesmo. A coerência ficou onde? É. Então. É isso. É difícil. Aliás, tem... Não, 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 não é difícil. É bem difícil. Tem difícil e tem impossível. Isso daí já tá na natureza do é impossível. Inclusive, isso rolou, assim, discussões nos nossos episódios. Mas qual o argumento? As pessoas comentando e tal. Não, não, não. Qual o argumento em defesa da sua... Que é uma gentileza que o cara faz e que se o cara não paga nem a primeira conta, depois, como é que vai ficar o resto? Assim. Mas peraí, quando você diz se o cara não paga nem a primeira conta, como é que vai ficar o resto? Claramente, você tá com a intenção e a expectativa de que, para além daquele primeiro encontro, ele vai ser o burro de carga que vai pagar suas contas. É isso? Sim. Então, você quer sustentada, você quer um sugar daddy? Não. Não, eu sou pelo direito. A mulher, pra mim, os seres humanos. Mas estamos falando de mulheres, então vou direcionar. A mulher é livre para fazer o que ela quiser. Se ela quer ser sustentada, eu consigo entender. Porra, tá aí um trampo. Dá pra alguém que te agrada, nem que seja minimamente, porque daí esse grau é variável, mas em troca... Ai, ai. Clica, cartão. Bolsas, passeio, viagem. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não parece divertido, mas também estaria mentindo se eu não dissesse que depois de um tempo que vai variar, meio que... Puta, e quem é você? Entendeu? Na minha... Pra exigir isso. Não, não pra isso. Quem é você na sua vida? O que você fez? O que você construiu? Você tá passando aqui o tempo que você tem de existência? O que você construiu? Que legado você deixou? No sentido de... Na sua vida, não é legado pra sociedade. Não, não. A gente, tipo, viveu ou existiu, né? Tem sim, não é? E a gente discutiu muito, discutiu até nos comentários. Uma parte, uma mulherada, uma mulherada que não... Se o cara não pagar a primeira conta, nem sai a segunda vez e tal. Não, não tô dizendo que não tem. Eu tô querendo... E eu sou pelo direito delas quererem ser sustentadas. De novo, eu vou repetir. Ok. Só acho que se você quer ser sustentada, você não pode achar o machismo. Você tem que amar o machismo. Sim. Porque a ideia de ser sustentada... Ele te traz regalias, né? É, é originalmente um dos grandes pilares do machismo que as feministas, por sua vez, vêm aí há algumas décadas querendo destruir, criticar, dizer que nos oprime e tudo mais. Então, assim, acho incoerente. O que eu posso dizer disso pra ficar... Dessa história da conta, vai. É, de conta. Não, vamos lá. Preciso, então, ser sincera e dizer que... Como essa história chegou a mim? Através de ouvir boatos, né? Então, pipocou, pipocou. Você tem o Instagram, vai chegar até você. Não tem como não saber. Mas, e acho isso muito importante, uma questão de responsabilidade, eu não fui buscar ver no Instagram do Caio Castro, porque nessa altura já devia ter passado 24 horas e não devia estar mais nos stories dele, acho que foi pelas stories, né? E aí não fui, tipo, buscar algum... Porque aí tem um monte de matéria no YouTube, aí você vai lá ver. Caio Castro, aparece 500 coisas. Só que aí é um alguém que fica fazendo nove horas pra poder contar e aí, gente, você fala, véi, não tenho tempo. Eu só quero saber a informação. Alguém, por favor, queria só o vídeo do Caio Castro. Não achei rápido, não vi. Então, não sei exatamente, e gostaria de saber, me sentiria mais segura para emitir uma opinião, porque é um juízo de valor, se eu tivesse visto exatamente o que ele falou. Porém, tendo dito tudo isso, puta preâmbulo gigante, o que eu soube é, o cara saiu com a mina, a mina deu a entender, tipo, chegou a conta, a mina... Você que lute. Fez assim. Pode continuar. É, ou olhou pro lado, ou comentou sobre o restaurante, ah, aqui é tão legal, ou falou que é no banheiro, sei lá, qualquer uma dessas variações. E o cara virou e falou, ou foi tanto, não sei se foi isso que ele fez, ele disse, vamos dividir. Mas a cena parece ser essa, né? Né? Mas a impressão que eu tive é que foi isso. Se for isso, é... O que eu posso dizer, além do que eu já disse? Todas as vezes que eu saí com os caras no aplicativo, inclusive... Gente... Deu a primeira vez que eu saí com meu namorado pra uma outra história, que é ótima. Mas, é tipo, eu descolei uns convites pra uma entrada pra um teatro, então não tinha conta pra pagar, né? Nem sim. Eu descolei. Que dessa gentileza. Ai... E aí, é... Mas os outros caras com quem eu saí, eu ouvi diversas situações, desde, vamos tomar um açaí? Vamos. Vamos jantar num japonês? Vamos. Vamos num italiano massa, classudo? Vamos. Tudo isso. Todas as vezes a conta chegou, e aí, sim, todos eles, na hora, e aí, imediatamente, na hora que a conta está chegando com a conta, eu já estou tirando, e daí, de um jeito de outro, mas todos eles fizeram, ou menção do tipo, não, imagina, ou, para, imagina, eu faço questão. E, ao que eu prontamente agradeci, com um sorriso, e disse, ah, obrigada, agradeço mesmo, mas, nesse momento, quem vai fazer questão, eu também faço. Questão por questão, tem a sua, tem a minha, tem a nossa, e aí, você paga a sua parte, eu pago a minha, tudo bem? Não, mas eu insisto. Eu falei, então, se você insistir, aí já vai começar a me incomodar. Porque, veja bem, a gente está aqui, a gente nem se conhecia a primeira vez que a gente se vê, eu acho que é a coisa mais natural do mundo. Olha que ponto de vista diferente, de todo mundo que passou aqui. Houve um episódio que a gente entrou na discussão de pagar motel, e aí, vamos dividir motel? Sim. Claro! E a convidada ficou espantada, você dividir motel? Lógico, eu usei, vou dividir? Mas, enfim, era isso que eu ia falar, mas, vem cá, pra alguém estar dando, alguém tem que estar comendo, né, é verdade? Tipo, desgaste de material, tem de ambos os lados. Não é justo. Tipo, está todo mundo satisfeito, é um interesse comum. Sim. Então, assim, cara, e aí, eu disse pra mais de um, falei, querido, deixa eu te falar, se a gente continuar saindo, se é que a gente vai se pegar, tanta coisa ainda para acontecer, se a gente continuar saindo e a gente namorar, eventualmente vai haver diversas situações, onde sim, eu vou estar meio dura e, pô, brigada, não tem, mas aí é uma, ou, e o contrário. É um outro cenário. Você entendeu? Mas, assim, não é nada disso ainda, a gente só saiu pra jantar, quando eu saio com os meus amigos, eu pago a minha parte, eu tô saindo com você, que eu acabei de conhecer, nem meu amigo, você vai pagar alguma coisa pra mim? Que dívida é essa que eu tenho que ter com você, que eu nem te conheço? Olha aí, olha aí, comentem o nosso episódio, por favor. Sei lá, eu acho muito estranho. Faço muita coisa. Porque é bem diferente, é bem diferente. Eu não consigo entender. Tem, tem, e hoje, e isso, porque assim, hoje eu sou, as meninas sabem, né, eu sou casada e tal, lá em casa a gente é tudo, né, dividido com parceria, enfim. Nunca namorei um cara rico, nunca, tá aí, tá aí, olha, é uma sorte, e quando eu digo sorte, no sentido de acaso, não aconteceu, sempre namorei uns caras correria, o cara que era mais bem sucedido que eu namorei é um cara conhecido, e foi massa, porque foi uma pessoa que pôde me presenciar, me presentear, e eu também pude retribuir, eu sou leonina, eu adoro dar presente de cara, quando eu tô dura, eu não posso gastar dinheiro dando presente pras pessoas que eu amo uma merda, porque eu sofro, eu queria dar o mundo, assim, sabe, eu adoro, então, pô, eu dei carro pra namorado, entendeu? Eu não tenho casa própria, é pela ideia de dar coisas legais, então sim, sim, eu entendo o cara querer me proporcionar da mesma maneira que eu também quero proporcionar, acho que isso é uma troca entre pessoas que querem se agradar, se presentear, entendeu? Eu concordo, sim, e quando não é uma relação dessa natureza, cara, é cabelo na sua, gente, paga, velho. Eu concordo, mas a gente viu aqui, né, Bi, situações bem diferentes, enfim, né? Deu essa conta, né? Dá, dá pã pra manga, viu? A conta está paga. Esta conta está paga. E aí, falando em conversas, né, e papos e tal que rolam nos aplicativos, a gente também tem um quadro aqui no Date. Outro quadro? Outro quadro, que é o Que Papo É Esse, que as nossas convidadas mandam um print das conversas. Ai, gente, que maravilhoso! E a gente vai… Que papo é esse! Isso é um papo legal! Oh, alerta! Vamos lá! Ai, gente, que interessante! Como as pessoas andam falando e teclando e enfim… Lembrei de histórias terríveis depois de encontros, lembrei. Porque todo mundo tem, né? Pelo menos uma! Olha lá, ele fala prazer, né? Ela fala igualmente. Fala de onde? Ah, eu gostei! Ah, eu gostei! Já li tudo, eu amei! Escrevi um pouco sobre mim no perfil pra facilitar esse primeiro contato. Eu amei! Prática! Eu amei! Não, mas eu amei tudo! Eu amei a praticidade dela, adorei o português, o vocabulário dele. Pelo amor de Deus, o homem me escreve, me assemelho. Eu já vou olhar pra ele com interesse. Quem se assemelha em 2022? Você também repara na grafia? Claro! Eu souber, eu souber, a gramática. Já li e gostei muito, me assemelho. Não quero filhos, mas quero praticar como se fosse pra ter contigo. Oi, Vando, é você! Não, gente, olha, desculpa, eu ia morrer… Eita, não ia ser a minha resposta. Ele mandou um risos, eu ia mandar figurinha gargalhando, tipo, eu assim… E ele ainda mandou o macaquinho aqui, tipo… Eu acho que acontece muito isso, né? Eu espero que seja o caso. Não sei, precisaria averiguar mais pra gente poder afirmar. Mas poderia ser o caso de alguém muito bem-humorado. O que muito me agrada, entendeu? Eu gosto de absurdos, desde que contextualizados e ambientados com origem no humor. Eu comentei com as meninas de uma conversa muito legal que eu tive recentemente, de um homem que veio conversar comigo como se fosse um cara. Ah, de rapaz pra homem, cara, estamos chegando lá. A outra falou moço, gente, pelo amor de Deus, um cara. Ele me mandou uma mensagem como se fosse uma entrega. Eu falei, o que que pediram? X coisa. Eu falei, foi. E aí, a gente foi entrando na brincadeira e foi, foi, foi. Uma tarde inteira conversando, rindo e se conhecendo. Claro! Claro! Melhor! Eu acho que o humor, né? Bom humor é fantástico. Sim, e é entrar na onda. É aquilo que você falou. Vamos ver onde vai dar. E vamos, e vamos, e vamos. É um pingue-pongue. Já tava de noite. As melhores. Muito legal, muito legal. Ó, ó, vamos lá. As melhores conversas são as bem-humoradas. Sim, ó. Acho que para marcar de sair, precisa de um pouco mais de conversa e conexão antes. É verdade, mas não custava eu tentar. Nada mais me vem à cabeça, exceto sobreviver a esse frio. Tá de lascar. Fico com dó dos moradores de rua. E ficou falando sozinho. Não, 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 não. Mas aí a coisa vai caindo. É. Chega no ponto dela. Três dias depois. Saudades, aplicativo! Três dias depois. Depois de três dias. Eu saí daqui fazendo perfil de novo, eu juro que não é pra te trair. É só pra rir. É pra dar risada. Ó, três dias depois. Se você saísse comigo, eu iria me esforçar muito pra não te trair. Oi! E ficou falando sozinho de novo. E aí no mesmo dia, a senhorita toparia fazer um book rosa? Do nada! Um pedido. Do nada um book rosa. Do nada. A sensação que dá é que alguém tem mais de um usuário esse perfil. Sim, são muitas pessoas, com certeza. Mas é isso que acontece. Próximo. Se você saísse comigo, eu iria me esforçar muito. Pra não te trair. Não tô dizendo que eu não ia. Mas eu ia me esforçar bastante. Eu daria o meu melhor. Depois desse, Jona. Bediz. Bediz. Não entendi. Não entendi. Ó, ele mandou na sexta. Aí, um dia depois… Gente, não, desculpa. Eu gostei dele. Gostei. Esse sou eu. Não entendi. Eu não queria contar pra vocês, mas esse print sou eu. Aqui da esquerda. Essa pessoa sou eu. Eu sou, cara. Jura? Gente, não entendi. Ah, é mesmo? O que será que é? Já sei. Só pode ser bom dia, Tchonga. Êêêê! Foi eu, mano. Aí não, mas aí olha ela, Pê. Manda um… Desculpe, eu costumo escrever corretamente. Chata! Não queirou a tecla. Nossa, mano. E aí veio a continuação. Nossa, que mala sem ação. E aí veio o desfecho. Calma. Ai, não acabou aí. E não é só isso. Já diria Polishop. Vai, vai, vai. Manda, manda. Volta lá, Tchê. Solta o print. Solta. Entendo. Pode ler. Talvez porque você não saiba que para um nativo o conceito de correto não se aplica. Além disso, você deveria também saber que aconteça os linguísticos em que a expressão se realize de outras formas que não a norma oculta. É pau na cara! É pau na cara! Outra coisa, não seja ridícula tentando corrigir no professor universitário. Que vontade de dar, Brasil! Gente, pelo amor de Deus! Olha a resposta dela. Coitada, né? Coitada, tentando fingir que ela tá debatendo no mesmo nível. Um professor não sabe escrever bom dia. Não, Tchonga! Você não tem uma bosta de um corretor? Você tá escrevendo, dirigindo, batendo uma punheta. Saiu na tecla errada. Corretor não corrigiu porque ele desligou, que ele não precisa de corretor. E aí você tá aí? Talvez tenha se DAD após dele. Não, não, dele... Não, e aí cri, 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 cri... Não, mete desfeito. Pode ter certeza. Não, mas nem... Imagina, quem vai responder? Depois dessa, a melhor coisa que ela podia fazer é se recolher a insignificância dela ou reconhecer um... É mesmo, né? Corretora... Peguei pesado, enfim. Nossa! Ou então já sai pro outro lado. Nossa, gente, mas tá aí, agora você me surpreendeu. Eu nunca vi ir de 8 a 88 milhões tão rápido, mas... Tomou uma lapada, né? Chuva, não, juro, surra de rola na cara. E essa, ó, vamos lá. Bom dia! Mas o frio, de novo, o frio tem seus benefícios. Ah, porque vem de uma conversa onde o frio... De inverno, é. O que eu acho muito interessante, né? Porque essa coisa de falar do clima... Meu Deus do céu! É, de elevador a aplicativo... Eu falo, nossa, amigo, eu uso um aplicativo muito bom aqui, o Indy. Tem quatro profissões por dia. Se você quiser, você se manda informado usando ele. Vai dizer que ter uma companhia agradável para ficar abraçadinhos ou dormir de conchinha não é uma delícia no frio. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. No momento, estou sem esse lado bom. Eu gostei que você é baixinha, quase uma ananzinha. Oxi! Esse lance da altura... Esse lance da altura é uma coisa que... É uma coisa que pede. Não, e ela... O que ficou estranho é quase uma ananzinha. Porque daí você começa a ficar naquele... O que é uma quase anã? Espera, essa pessoa gosta de trepar com anãs? É, é um fetiche? É um fetiche? É um fetiche? Exato. Então, mas você sabe que ela mandou pra gente. E eu perguntei, falei, mas qual a sua altura, né? Ela falou, tem um em 62. Aí eu falei, nossa, quase uma ananzinha. Mas ele tem dois metros e dez, daí talvez se ele tiver dois metros e dez... Pode ser, né? Não, gente. Melhor... Sim! Eu dei saudades, aplicativo. Olha! Tem de tudo. Eu não tinha vontade de entrar no aplicativo de novo, deu vontade agora. Histórias terríveis que lembramos. Eu tenho história terrível, mas é aquela história que todo mundo já aconteceu. É porque eu fiquei em busca, né? É a ausência de pau, né? Isso a gente já teve aqui. É raro, mas acontece. Já teve aqui. Já teve aqui. É raro, mas acontece. E aí, Pê? O problema é que era um garoto lindo, assim, grande, sabe? Sabe aquela ideia, assim, tipo... Dinamite, sabe? E o pavio. Curtíssimo. Eu já contei também algum... Já falei da história antes, mas é porque foi um dos maiores exercícios de fé que eu já fiz na minha vida. Uau! Não, porque como tinha uma... Um contexto, né? Não, não. É, tinha uma estrutura. Tinha um peso. O papo era legal. Não, tinha um peso. Não, não. Um peso de corpo. Tinha um peso. É, tinha, sabe? Tinha um impacto. Um corpo a celular. Que tava. E aí, ok, mas... Gente, eu lembro, assim, de eu, tipo, realmente me espremer muito, 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 assim. E, tipo, pensar... Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? E não ter. Não tinha nada. E aí? E aí, como é que... Que não era só pequena, era pequena. Então... Ah, é isso. E como é que se desvencilha, né? É complicado. Acho que... É, é, é... Não, não, não. É super fácil se desvencilhar, porque nem fica justo. Que não tem nem atrito. Na verdade, nem encaixa. Não, mas você tá falando como é que você sai dessa saia justa, né? Essa saia folgada, hein? Essa saia, e não por demérito meu, hein? Nem sou eu que sou lá, não. Veja bem. Não é isso. É uma questão de que ali, pra ninguém... Mecânicos entenderão, né? A pessoa tá batendo biela, porque o negócio tá... Realmente, não. Sobrou espaço. E a gente tá aqui conversando, e eu fico imaginando a época do Ponto Pé, as coisas que você ouvia, né? Eu vi coisas muito... Eu não lembro, né, cara? Porque eram telefonemas mesmo. Isso. E, putz, além de ter... Sei lá, 15 anos que o programa acabou, né? Não tem muita coisa no YouTube. E, obviamente, era semanal e, enfim, HD cheio. Eu não consigo lembrar de... Mas deve ter rolado umas histórias que, com certeza, deve ter ficado assim. Mas era, sem sombra de dúvida, era o dia mais, assim... Era o dia mais legal da minha semana, era sexta-feira. Sem dúvida. Posso imaginar. Sem dúvida, era muito massa. Minhas histórias horrorosas, acho que não tem... Sou sortuda, né? Sim, privilegiada. Ah, não tem aquele cara que, tipo... Pô, um cara bacana, tal. A gente tava saindo, né? Meio namorando, assim. Aquele caso clássico, onde o cara tá mais afim de você, do que você é do cara, mas você decide dar uma chance. Porque o cara é muito legal, né? Não, sim. Gente, assim, ó. Não adianta, tá? Não funciona. Mas a gente só costuma aprender passando... Na prática mesmo. Na situação e tal. E é uma boa intenção, né? Vai que dá certo. Sim, né? Mas, obviamente, não ia dar. E, nesse caso, não deu mesmo. Porque, em algum momento, ele pediu pra fazer um fio terra nele. Não, nada contra. Gente, nada contra. Nada contra. Assim, nada contra o cara. Porque, vamos lá, né? Eu não tenho próstata. E fato é que a parada parece ser muito mais interessante pra quem tem. Sim, sim. Então, assim, é... Pô, como negar que é uma zona erógena? Agora, discutir culturalmente o papel disso. Sim, sim, sim. Vai, eu não vou nem entrar nesse mérito agora. Porém, eu sou uma pessoa que eu não... Velho, eu nunca fiz. A pessoa quer. Por que não? Não é verdade? Vamos fazer. Já estamos aqui. Vou saber o que é se eu não fizer. Nossa. E aí, com a melhor, as intenções... Fiz. Mas, não é pra mim. Assim, quebrou o cristal. Sabe? E aí, nessas horas, a gente fala tanto de machismo e feminismo. Nessa hora, eu sou machista. Ué, vai fazer o quê? Sim. Tem umas horas... Essa ideia de politizar o tesão é muito... Existem algumas pautas que eu também não sou desconstruída. Não, mas nem quer. Pelo amor de Deus. A ideia de desconstruída. Eu, uma pessoa construída, eu tô passando 50 anos da minha vida tentando me construir enquanto pessoa. Agora eu vou chegar lá pra me desconstruir. Não rola. Porra, que puta tempo perdido, tá ligado? Tempo perdido. Sim, sim. Tô me construindo, entendeu? Então, não veio atrapalhar a minha construção. E acho que a gente já falou um pouco disso, né, Bia? Já. Eu tive uma situação dessas também. Eu fiquei, meu Deus, eu fiz um fio terra. É esquisito, né? Foi pra mim. É, fio terra e beijo grego também. Eu falei... Oi? Beijo grego também já rolou. E eu fiquei assim... Não, então... Eu fiz isso. Sabe quando você fica meio cristal quebrado assim, Pê? Eu também fiquei meio esquisitinha. Olha, vamos lá. Já fiz. Eu acho que o beijo grego... Eu fico até... É até interessante pensar nisso, assim, em perspectiva. Porque é tênue, né? A área da prática é a mesma. Muito provavelmente envolve aquela posição que você tá muito mais habituada a ficar do que a encarar o macho. Do que você encarar, exato. Então, é... Tem essas esquisitices aí. E, quer dizer, tem essas coincidências aí. É... Mas é louco como, pra mim, eu acho que o lance da penetração... Porque o lamber... De boa. E beijar, e tal... Língua, e beija, e pega, e garra... E aí, assim, que lance, né, gente? É que nem pra dar o cu. Você tem que estar com muito tesão. Sim, tem que querer. Você tá com muito tesão. Mas, assim... Tem que querer muito. Se você tá com muito tesão na hora, você faz praticamente qualquer coisa. Quase. Certo? Sim, certo. Né? Desde que não te broche. Então, assim, lógico, aí tem todas as suas crenças, as situações. Mas, o que eu quero dizer é que o tesão, ele facilita muito as coisas. Sim. Quando você tá com muito tesão... Pô, você tem muito tesão pela pessoa. Dependendo do seu grau de envolvimento, o que tá rolando ali... Gente, a gente tá falando o tempo inteiro de culpa, albiceta. Não tem muita variação, além disso. Muitas combinações, né? Não tem como. Então, assim, não é a hora de ser tenojinho. Sim, sim. Sacou? Tipo, não. Então, por que seria o problema? Sim. Não é pra ser um problema. Se a pessoa tá curtindo e tal... E aí, eu acho que, neste caso específico, é muito louco. Porque é uma questão machista mesmo. Sim. Da penetração. E, racionalmente, eu consigo dizer... Não vejo nada de mais, porém... Não é pra mim. Eu, finalmente... Não deu um... Não deu um... Não rolou. Não mete. Eu me senti assim também. Por essa questão de... E aí, vale dizer, tem várias meninas que curtem. Sim. Eu tenho uma amiga, amiga de uma irmã, minha, mas minha amiga também, que namorou um tempo um cara que era um lutador. Meu, macho machaço. E era mesmo, porque não gosta de homem. Mas ela sentava o salto 15 no rabo dele com vontade. E ele pirava. E ela curtia. Então, de novo... Fetiches, né? Fetiches. Tara. Óbvio. Dentro dos limites... De um consenso, né? Claro. Consenso. Prazer de ambos. É ética, lógico. Tem uma questão ética aí. Não vou também discutir, porque não precisa. Espero, né? Mas, deixando isso claro, adultos consentindo... Tudo vai e tudo porquê, né? É a hora de você, né? Sim, sim. Você acha que eu tô ligando? Se o cara... Tem que dar match. Você entendeu? Sim, sim. Pra mim, não desperta tesão, querido. Ah, Chia, tomara que você encontre alguém que curta também. Que tenha. Sim, sim. Boa. É isso mesmo. E aí, Tia, agora, Jana, o último quadro, né? Da nossa noite, você vai gostar. Mas eu já gostei dos dois primeiros. Não, mas esse... Esse você vai gostar. Esse você vai gostar. Esse você vai gostar. Assim, na progressão, entendeu? É, sim. Você vai gostar muito. Pega um coraçãozinho, Chisa. Hora de dar match ou desfazer match. Primeiro, sexo oral. Depois, entendi. A coisa vai numa... Quem tem pra fazer isso? Ah, tipo, tcharam! Vamos... Exatamente. Like ou deslike? Esse é o análise de perfil. Vamos. Vamos lá. Você leu primeiro, Bi? Leio. Bota. Mas como é que é? Ah, entendi. Pósper. Sim. Isso, isso. Deixamos idade, porque às vezes... Ah, né? É, é importante, né? É, é importante. Quarenta anos, empresário, discreto e viciado em sexo. Um dos motivos pelo término de um relacionamento, para não traí-la. Vamos ser práticos. Aqui todos gostam de sexo. Uns mais, outros menos. Então, bora ser feliz com muito tesão. Beijos, carinhos, boas conversas, muitas risadas e muito sexo. Sempre com segurança para ambos, é claro. Seletivo. Nada de drogas, álcool em excesso e fanáticas de esquerda. Muito leite quentinho. Pau Grosso. Não vou te seguir no Instagram e não quero seguidores. Motos. Do nada. Motos. Eu acho que... Tem limite de caracteres? Não. Tem, 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 tem. Eu acho que ele teria dito curto motos ou alguma coisa. Se ele apagasse esse tanto de emoji, ele conseguiria escrever. Mas é só pelos emojis. Eu acho que os emojis... Cara, é o tipo de cara que, assim... Ele é honesto. Eu vou dar esse crédito para ele. Sim. É, então assim, fica difícil fazer essa seleção. Porque é mais ou menos assim. Enquanto análise de perfil... Ok. Eu acho que é um perfil honesto também, gente. A gente tá franco, direto, objetivo, não tá enganando ninguém. Agora, eu ia dar like? Não. Por quê? É... Porque... De novo, é muito... Tá muito objetivo, entendeu? Ele tá afim de buceta, ele não tá afim de pessoas, nada. Sim. É contra, entendeu? Aí também tem que ser justa. Às vezes, você tá solteira. Aí você olha. O cara é um puta gato. Gostoso. Você fala, vou, vou. Você fala, véi, tô aqui. Tô querendo, tô querendo. Tô fazendo nada. Eu sou a que vai. Tipo, pô. Porque, de verdade... Você, ó... Beijão, tesão, beijos, carinhos, boas conversas. Nada das drogas. Muito sexo, sempre com segurança pra todos. É claro. Ambiente acolhedor. É um ambiente acolhedor. É um ambiente, tipo, seguro, preocupado, entendeu? Ok. Gente, muito leite quentinho é aquilo. Nem todo mundo gosta de tomar leite, não é verdade? Afinal de contas, né? Não é obrigatório. Sim. Agora, pau grosso fica difícil achar. No caso, né? Sobretudo, pensando na minha história anterior. É relativo. É relativo. Também não adianta outra história. Eu tinha 14 anos, tava até a fase 13. Tava tentando dar, tentando dar, tentando dar. Por que tentando? Porque a figura em questão morava no meu prédio. Queria... Meu, era... Tá aí uma paixão. Mas... Meu velho, o que que era aquilo? Se Deus fez, é porque cabe. Não, sim, moro. Mas eu tinha 13 anos. É, 13 anos não cabe. Entendeu? Não. Não, e era pesado. Sabe aquela coisa? Que você fala, mano do céu. Agora fodeu. Sabe? E eu nem tinha essa ideia. Porque, veja bem... Foi a primeira rola que eu vi, tipo, fora a de... Do meu pai quando eu tomava banho quando criança. Sim, sim. Nesse contexto de sexualidade, né? Esse contexto era, exatamente ali. Tipo, pra eu pegar, pra eu pôr na boca, pra eu usar. É... Era. Pô, se não foi a... Era... Uma das. Não, mas sem sombra de dúvidas, foi a que primeiro mais eu quis, sabe? Aham. É... E aí, tipo, uns olhos, né? E eu gostava muito dele. E era uma coisa muito legal. Porque eu tinha 13 anos, ele tinha 17. E eu ia na casa dele e, obviamente, os pais dele sabiam o que eu estava fazendo pro quarto dele, obviamente. Claro. Então, de novo, esse ambiente familiar, entendeu? É... E não rolou. E não foi por falta de tentadinha. Então, assim... Pau Grosso, da hora. O quão grosso pode... Há limites. Há limites. Mas eu gostei. Próximo perfil. Próximo. Ah, eu me divirto, viu, gente? Eu me divirto. Perfil. Vamos lá, ó. 40 anos. Se eu curti você, é porque te achei uma mulher com qualidades incríveis. Sim, sou anãozinho, porém todo lindinho. Todo proporcional. Se você não gostou... Péssimo, amigo. Você tinha que ter usado. Pausa. Estratégia errada, bro. Sou anãozinho. O que oferece vantagens dependendo do ângulo. Entendeu? Era aí, a não ser que aí não corresponda à realidade. Se realmente todo lindinho... Primeiro que lindinho... Uma mulher acha que é uma criança. Uma mulher gosta de âm. Lindinho é o filho. Entendeu? Lindinho é o meu cachorro. E mesmo assim, se ele for um Yorkshire. Né? Eu tenho um Bernese. Ele é um lindão, mano. Então assim, não. Não. Bom, ó lá. Se você não gostou, que curte você, mil desculpas. Não, pelo amor de Deus. Apenas... Não, não se desculpa, amigo. Não, para. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Apenas não seja escrota sendo ofensiva comigo. Apenas não me curta. Isso não deve ser à toa. Isso não deve ser à toa. Deve ter sofrido algumas coisas. Não é alguma coisa, não. Isso daí, para a pessoa... Escrever isso, não ser escrota. É que são muitas justificativas, né? É. E a necessidade de você, num perfil, dizer o máximo de coisas importantes para você, para a outra pessoa do outro lado. É foda, cara. E assim, o que ele escolheu aí é porque é tudo muito importante para ele. E olha o que ele falou. Ele está tentando dizer isso da melhor maneira. Só que... Aqui também tem um coração, ele fala. Ele está revelando. Claro, querendo namorar sério. Claro, ele deve ser um cara massa. Exatamente incrível. Você vai se surpreender comigo. Um metro e quarenta e cinco. Sou um cara incrível. Garanto a você que estará com um sorriso ao meu lado. Disposto a matar todas as suas curiosidades. Gente, amigo, tem que selecionar. Dá para selecionar pela altura? Dá. Não, eu gosto de colocar, né? Não dá para... Não tem que ter... É porque não é obrigatório colocar altura, né? Mas devia ser, né? Cadê os rapazes do TI? Para poder colocar um filtro na altura. Porque você tem, nesse caso... E não é devia ser para poder expor a pessoa, não. Devia ser, porque... Um critério de busca, né? É o critério de busca. Eu não quero dizer que devia ser. Seria interessante. Talvez não precisasse ficar aparente. Mas pudesse você pedir, sabe? Você usar na solicitação. Porque é isso. Facilita para ele, entendeu? Se você direcionar para minas de um e cinquenta e cinco... O que é isso? Já se dele arrumar uma mina, ele para... Já, obviamente... Porque tem uma coisa boa de você não nascer gato, gata, né? Você tem que ralar, né? Tem que ser correria. Tem que ralar, irmão. Você tem que virar uma pessoa legal, interessante. Divertida. E isso, na boa, é muito mais importante do que cegar. Porque beleza é meio que uma maldição, né? E é muito da hora. Porque Deus é muito justo, né? A pessoa que... Eu até tenho dó, por um lado. Porque não tem como uma criança, um pré-adolescente, entender isso. Mas é muito cruel. Eu entendo, mas eu questiono. É muito cruel ficar dizendo para uma criança linda... Todo mundo diz. A família, os amigos, a professora, a escola, a mãe da menina. Você é lindo. Mas como é linda. Nossa, mas esse menino é lindo. E assim, e aí a pessoa fica se sentindo, é impossível. Ela fica se sentindo muito especial porque ela é muito linda. Muito mais linda do que todo mundo. Todo mundo está vendo. E pô, que massa, entendeu? Olha como você linda. Só que não dá. Ela nem imagina o quanto é ruim porque as pessoas vão se interessar por ela. Só por isso. Ou, a partir disso, antes de mais nada, por isso, isso acima de todo o resto, que é uma merda. E depois, é pior ainda. Porque se você entendeu que tem gente mais bonita que você e que atratividade é uma moeda no game, você vai tratar de quão mais cedo possível você correr atrás de se melhorar. Aí, pai, você já sai na frente e tá se cuidando. De não ser só bonito. Quem é linda, cara, a lei da gravidade começa a atuar ali depois dos 30 de maneira inexorável. E essa pessoa, ela não fez nada, ela não aprendeu, ela nem sabia que isso era necessário porque ela é linda. Ela não fez nada, ela não sou linda. Ela nunca se esforçou. Ela nunca imaginou que isso pudesse acabar, tá ligado? E vai acabar. Sim. Então, assim, sim, beleza, é muito importante porque é um elemento que atrai. Mas é importante também lembrar que se esvaia. Sim, é temporário. E mesmo que não se esvaia, porque às vezes você vê umas mulheres e uns caras também de, tipo, 68 anos que, gente, eu da ida. Meu Deus, como assim? Nunca saio com ninguém, mas sim, é muito raro, entendeu? Mas que realmente te desperta desejo de... Eu já trouxe também umas pautas de uma galera 50 a mais que eu conheci que você falou. Maravilhoso! Massa, entendeu? Mas certamente essa pessoa tem mais a oferecer. Do que a beleza. Tomara. Ela vai ser mais interessante se ela tiver mais a oferecer. Sim, que só beleza, né? Vamos lá. Próximo. Vem aí, minha amiga. Sobre mim, 36 anos, né? Casado. É, já achei incongruente. Achei um pouco em feministas e saí com o Caio Castro. É, casado. Só curta se você realmente tá afim de algo real. Real. O que é algo real? O que é real pra você? Já com cara casado. Sabendo que ele é casado. Sim, mas também é aquilo. Honesto ele tá sendo. Tem várias. Sim. Inclusive casadas. Gente, tá aí um jeito de você garantir sigilo se você quiser trair o seu companheiro. Só saia com gente que tem companheira. Óbvio. Pelo menos diminui a chance. O risco de passar a informação. Porque, ó, você tem o que perder, eu também tenho como aqui. Se esse é a sua brisa. Seu objetivo. Ok. Não é à toa que aquelas plataformas de gente casada... Olha isso. Se for pra falar merdas, pedir pics, dona da moral, bons costumes, chata, não sabe conversar, mudas, miss, bairro, da igreja. A gente teve uma história de muda aqui. E outras chatices. Gente, por que você só seleciona um perfil de homem se apresentando? A gente teve, a gente teve. A gente teve uma história com muda, viu? Muda e surda. No episódio que a gente trouxe os homens aqui, a gente trouxe perfis femininos pra eles olharem. Não, mas vocês não falam de perfis femininos? Ai, eu quero... Pelo amor de Deus. Vamos falar. Loucos e surtados que passam o contato e não respondem nem na match. A gente já entendeu que ele já encarou tudo isso. Esse daí... Ele já passou por isso. Véio de guerra. Esse aí é homiliano. Tá aí desde sempre. Tá desde como tá aí. Só demete se tem a intenção de conversar. É a possibilidade de sair de verdade. Pois tem uma galera chata demais aqui que não... Eu acho que nunca... Que nunca encontrou ninguém do aplicativo. Então, pra que fez essa merda? Revoltado ainda. Frustrado. Tem essa galera, né? Que não sai. E aí, vamos? E aí fica nesse caminho do caminho, assim. E não sai, né? Mas é porque... É a coisa da plataforma, né? Esse é o risco. Esse é o risco. Esse é o risco. Ficar perdido nisso aí, entendeu? Porque você tem o like, você tem a dopamina. Você tem a atenção. É ali que tá. Você acaba resolvendo a sua situação nesse lugar. Sim. Que é indefinido. Ainda não é, mas já parece que é. É um lugar desconhecido, mas é familiar. Também você não se arrisca. É. Mas é um... Não sai do mundo, né? É uma dualidade, né? É desconhecido, mas é familiar. É uma loucura. 40 anos. Gosto de mulher madura. Bem resolvida. Nada de novinhas do fervo. 100% descendente japonês. Rock, viagens e atividades ao ar livre. Adoro cães. Viajar é literalmente uma paixão. Temperamento fervoroso. 8 ou 80. Ou está ou não está. Paisa. A música. Chegou aqui. Mas amor, você... Você falou fervo. Eu achei um pouco esquisito. Mas eu dei chance de você, tipo, ser amigo. Mas eu... Eu... Mirei aqui, ó. Eu mirei na música. Amigo, Ariana Grande. Nada de novinhas do fervo. Achei... Te pegou? Como assim? É porque eu tenho uma história, né? Eu... Vai contar. Vai contar agora. Vai contar. Vamos primeiro terminar de analisar esse perfil aqui que você vai contar. Não, pera. Eu estava indo bem. Chegou na trilha sonora. Eu estava indo bem. Fervo, eu confesso. Foi... Achei. Opa! Dei uma estranhada. Mas segui. Como eu tenho esse apreço por orientar isso? Eu tive essa fase na minha vida. Eu também. Então, assim... Ok, massa. Rock. Woo! Viagens. E é, óbvio. Atividades ao ar livre. Minha cara. Adoro cães, sim. Viajar. Uma paixão. Ok. Temperamento fervoroso. Fiquei na dúvida. Escorto. O que seria, né? Oito, oitenta. Assim, gosto. Porque, é ou é ou não é? Tal. Aí fica sempre aquela dúvida. Tamanho de pau. Mas, né? Enfim, aí a gente confere. Não, não. Isso dá pra ver. Ariana Grande. Quando chegou na trilha sonora... Puta que pariu. Fue, fue, fue. Eu. Rock e Ariana Grande. Rock e Ariana Grande. Rock, eu tô aqui. Fervo. Rock e Ariana Grande. Fervo e não gíria muito gay pra alguém usar. Ariana Grande. Gíria gay e Ariana Grande. Gíria gay e Ariana Grande. Gíria gay e Ariana Grande. Eu tô na dúvida. Oito ou oitenta. Rock e Ariana Grande. Conta aí essa história de um leite aí que você rolou. Eu. Tempo que eu tô sabendo já. Não, essa história foi de 100 a 0 muito rápido. Eu recebi um presente aqui no podcast, inclusive, dessa pessoa. E aí conversamos, nos conhecemos super legal e fomos pra casa dele. E aí ele todo, no meio do caminho, sofreu um acidente. Foi uma coisa louca. Foi, 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 foi uma história. E aí... Acidente de carro? Acidente de carro. Não foi nada sério. Não, não. Tá. E aí fomos pra casa dele e tal. Passamos dois dias. E aí no segundo dia ele falou assim, eu vou cozinhar pra você. Eu vou colocar uma música enquanto você... Tem macarrão com atum que eu faço. Que é maravilhoso. Não foi macarrão com atum. Vou cozinhar pra você. Vou cozinhar pra você. Eu falei, maravilha, vamos lá, né? E aí ele falou, vou colocar uma música. Bom, eu já ia imaginar... Vou colocar uma música e imaginar... Ah, uma música... Uma música... Não, eu não ia imaginar nada. Um somzinho ambiente, uma coisa neutra, uma coisa gostosa. Eu não ia imaginar nada. Nada? Nada em mente? Não, eu não. Eu ia esperar... Exato. Eu ia ficar extremamente curiosa pra saber que música ele ia botar. E aí? Ok. Silêncio absoluto. E daqui a pouco começa. Vocês pensaram que não ia rebolar minha bunda hoje? Anitta. O cara colocou Anitta. Vocês pensaram que eu ia botar? Eu fiquei o movimento da sanfoninha. Eu já imaginei o cara dançando na cozinha, né? É que você começa a se preparar para o bióxico, tá? Exato. Eu falei, agora... Pra onde a gente tá indo? A Ariana Grande. Exatamente, é tipo isso aqui. A Ariana Grande. Com uma diferença. Aqui, você faz isso. Na casa dele. O que você faz? Num ambiente extremamente desconhecido, em outra cidade. Eu não conhecia um ser humano. Falei, eu vou beber. Ah, me ensina a dancinha! Ah, eu bebi. Eu bebi. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou beber. Ah, foda-se o que você fez. Eu quero saber o que ele fez. Não, agiu naturalmente. E aí, depois, começou uma playlist assim, nessa linha. Olha eu aqui no celular, Pê. Você não falou nada? Você não perguntou nada? Mas, gente, mas esse é o seu gosto musical mesmo? Que coisa diferente. Olha eu aqui. Carol. Aconteceu uma coisa muito esquisita. Me mandando áudio. Aconteceu algo esquisito. Falei, nossa, mas... Depois do acidente, né? Tá tudo bem. Amigo, você bateu a cabeça. Ele colocou ali. Essa playlist é da sua irmã. Ele colocou ali. Você dividiu o aplicativo de música? Que aconteceu. Qual foi? Tá bom. Foi esquisito. E aí depois... É sempre bom, porque é sempre história pra contar. Exatamente. Exato. É o que eu falo. Gente, sempre vira uma história. Eu falo, eu incentivo minhas amigas a participar dos aplicativos e tal. Porque eu falo, gente, vira história. Se não der bom, vira história. Sempre história pra contar. Foi esquisito. Então, é nesse modelinho aqui. Foi uma coisa. Foi uma coisa. Foi bem, mas... Ah, então, pra mim é... Pra mim é não. Também. Amigo, você que tá aí, muda esse fim. Bota uma trilha de rock. Ou tira, né? Não deixa nada. Bota... É, mas já que ele falou de música, bota rock. Com dizer, com texto. Rock, rock. Ó, tá ali, ó. Adoro cães. Gosto de todos. Legal. Rock. Rock. Boa. Temos mais perfis? Temos. 39 anos. Cristão praticante. Ok. Se quer o mundão, boa sorte. Pai independente de dois meninos. 13 e 17 anos. Aparência é, sim, importante, mas a essência é essencial. Não quero foto da sua bunda. Quero seu caráter. No mundo mentiroso, busco alguém que seja de verdade. Num mundo descartável, busco alguém que quere ir até o fim. No mais, pergunte. Pergunto. Cristão praticante e sexo é sempre uma coisa. Defina esse cristão praticante. Sim. Né? Ok. Se é a ideia de cristão praticante, praticando pecado, pedindo perdão. Fornicando. Tá tudo certo, né? Eu acredito que é isso aí. Porque, afinal de contas, ajoelhou, tem que dar. Quer dizer... Pode rezar. Às vezes. Né? É isso. Achei ótimo. Eu gostei. E olha, cristão praticante, atividade física, tatuagens, vinho. É uma pessoa de mente aberta, né? Gente, sem preconceito com o cristão praticante. Pelo amor de Deus, entendeu? Sim, exato. Pelo amor. E outras, uma coisa que, né? Grita. Pai independente de dois meninos de 13 e 17 anos. Já me dá curiosidade de saber o que é essa história de pai independente. O que é um pai independente? Sacou? Tipo... Ele cria os filhos. Quero foto da sua bunda. Mano, achei maravilhoso. Eu gostei. Pra mim também é assim. Maravilhoso. Curti. Curti. Vamos lá pro próximo. Sejamos honestos. 43 anos. Esse momento não tá fácil pra ninguém. Especialmente pra quem mora sozinho. Tem horas que tudo que a gente quer é ganhar na Mega Sena. Uma passagem pra fora do país ou uma chupada gostosa. Não busco compromisso não, gente. Pronto. Resumiu. Mas tá lá numa sexta-feira, né, Bia? Esse é aquele cara que você nem conversa direito e já sai. Faz o que tem que fazer e volta. Não. Não. Ai, tadinho. Eu tenho dó. Sofrido, né? Tá sofrendo. Esse é o problema. O problema não é só você querer fuder. Você só querer fuder tá de boa. O problema é que nesse momento que você escreveu esse parágrafo, você deixou muito claro que tipo, mano, não tá legal. Tá puxado. Tá puxado. Não tá legal. Não tá legal. Não tá. Eu recomendo assim, não pornografia. Eu recomendo não punheta, tá ligado? Eu recomendo não fast food. Eu recomendo assim, sério, real, atividade física, uma viagem pra algum lugar, tipo, vai, sobe uma pedra do baú. É um lugar super desconhecido. Em São Dento, Sapucaí. Sabe? Vai, dá um rolê, ar livre, faz uma atividade física ao ar livre, come bem. Bota oxigênio nesse cérebro. Alimentação saudável mesmo, sabe? Ouve um som, faz uma terapia. Saca? Eu acho que era mais pra aí. Porque eu sei, não tá fácil. Não tá. Não sei se isso é da época da pandemia, né? São benefícios recentes. Mas veja bem, amigo, podia estar pior. Porque assim, se você mora sozinho, significa que você consegue se pagar. Olha que coisa boa da sua vida. Nem todo mundo consegue se pagar. Podia ser pior. Você podia estar morando com seus pais com 43 anos, não é mesmo? Tem gente que tá e acontece. E olha que bom você não tá. Então já não tá tão difícil. Sim, quem não quer ganhar na Mega Sena, mas você joga. Também tem isso. É. Todo mundo quer, né? E jogar. Então tem uma passagem para fora do país. Mas você mora sozinho, trabalha. Vai, meu filho. E a gente vai ficar gostosa, você vai ter que se esforçar mais pra merecer, querido. Porque isso aqui, um problema não é buscar. É tipo um pedido de socorro, né? Exatamente. É um pedido de socorro. Não, ninguém quer compromisso com você, não. Fica tranquilo. Pode ficar sossegado. Tem que arrumar alguém que ir adaptar, sim. Que já tá ótimo. Já vai ser uma grande vitória. Já vai ser. Você já pode jogar ganhar na Mega Sena, talvez, hein? Depois. Boa. Já é uma espécie de ganhar na Luteia. Isso é, tipo um prêmio, sim. Nesse caso, é um prêmio. A gente dá vontade de ficar aqui eternamente. Exatamente. Não é? Vamos lá, ó. 39 anos. Jogo sempre na sinceridade. O que é analista TI em Depois Te Conto? Não. É uma empresa? Em Depois Te Conto, o nome da empresa. Não, me lembra aquela época que todo mundo botava essa merda no Instagram. Vaspe. Vem comigo que eu te conto no caminho. Ou o Localiza Aí. Localiza Aí. Localiza Aí. Vou dizer na moral, assim, se tem um negócio que tem um monte de gente fazendo, não faz. Já tem um monte de gente fazendo. Sim. Ó, vamos lá. Resumindo, meu objetivo no aplicativo, fazer o possível pra você gozar da maneira que você acha mais gostoso. Sim, adoro chupa. Adoro chupa. Ele gosta tanto de chupar. Que isso foi verdade. Era só ele botar o... Um R. Não. Se ele pusesse o acento agudo, já ia ficar interessante. Já ia ficar interessante. Porque ele gosta de chupar perereca. Entendi. Moreno claro. Um metro e noventa e um. Um pouco acima do peso. Cabelo liso. É nessa nuance que mora o perigo. É, essa linha barbudo. Pouco. Pouco pra quem? Aliás, muito bem dotado. Dotado, né? Porque dotado. Que nem o Fábio Júnior. Obrigadu. Para aquelas que gostam e admiram, duas berinjelas. É por duas, entendeu? Vale por duas. É em séries. Em blocos. Pá, pá. Sou muito safado, sim. É isso. Mas nem por isso dispenso umas boas conversas. Uma, amizades. Não quero nada mecânico. O mecânico é maiúsculo. Vamos deixar rolar e ver onde podemos chegar. Tudo sem frescura. Mas, e, claro, respeitando seus limites. Sagitariano, carnívoro, cachorro, superior completo. Não fumo. Típico, sagitariano. Horrível. Cachorro, no caso, é ele. O cachorro. Para mim, é não. O português já me... Não, é... Não, já começa o meu português. Para mim, não... Começa, começa. Mas, assim, o português, de novo, né? Se a pessoa consegue se comunicar de uma melhor... Eu já fiquei... Eu já começo mal no depois de conto. O depois de conto já me... Entregou muito. Entregou muito. Agora é aqui ou não é, entendeu? E, no caso, não é. Não é. Não foi. Tchau. Braço! Braço! Sobre mim. 39 anos. Sexo está muito fácil. Beijar na boca virou disputa. Alianças vão parar no bolso. Elogiar é chamar de gostosa. Pera, 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 pera. Pera que é o bial do aplicativo. Só um minuto. Só um minuto. Pegue o seu filtro solar e vamos refletir. Namorar é brega. Amar é perda de tempo. E cada vez mais, o ser humano se perde em coisas tão simples. E transforma um sentimento puro e bonito em algo sujo, feio, sem graça e sem valor algum. Se você acredita no amor, faça valer a pena o ato de dizer, eu dizer, eu te amo. Canceriana, né? Lógico. Eu não tenho pets, eu não tenho completo. Não é nada disso. Romântico, gente. Ele quis ser romântico. Ah, não. Mas ele forçou a barra, né? Sabe o que parece? Sabe quando você quer uma citação? Você, no caso, não eu. A pessoa. É, alguém. Quer uma citação. E aí, coloca, tipo, aquele site, tipo, pensador no Google, sabe? E daí, sobre amor. Só copia mesmo. Só copiou e ia. Tempos promíscuos. Aí vai lá e copiou, colou. Ah, o amor líquido. A gente achou que tá bom, tá ligado? Achou que dá pra trazer alguém pra casa. É. Não acho que... Você acredita? A mensagem é boa. E tem uma parte de uma mulherada que vai curtir. Nossa, mas eu quero só saber quem é o perfil. Se o perfil vai bater, né? Tomara que sim. Mas acredito que não. Tomara que não entre alguém. Concordo com tudo que você falou. Nem por isso daria pra você. Não é mesmo? Pra mim também é não. Tem mais? Tem mais. O último. Vamos nos despedir. Não tem idade, ó. Sou um homem hétero. Gente boa. Inteligente. De boa aparência. 1,72m. 80kg. Até que malhadinho. Cheio de fetiches e muito discreto. Muito discreto. Fiz esse... É muito discreto. Fiz esse perfil... Muito! Fiz esse perfil para tentar encontrar mulheres que têm os mesmos gostos. Pois sabe como é, né? Olha lá, olha lá. É pra gente, é pra gente. É complicado sair por aí espalhando que gosta de um fio terra, não é mesmo? Respeito. Fiquem à vontade para me chamar. Vamos conversar. Atualmente moro em Marília, mas possam eventualmente viajar. Porque não é fácil arrumar uma mina que gosta de fazer um fio terra em você, né, amigo? Então a gente até viaja de Marília em busca aí desse dedão. Não é mesmo? Viajando por esse polegar aí, né? Você acha? Em busca do polegar perdido. Perfeito. Não é? Um indicador bem apontado, não é mesmo? Quem sabe? O dedo médio enterrado, e assim a gente vai. São cinco dedos, não é mesmo? Tipo a Eliana, meu dedinho. É que eu falo de Eliana, eu penso na ciririca, né? Não penso... Cada um pensa no dedo que gosta. Acabaram os perfis, né? Gente. Mas foi ótimo. Foi ótimo, né? E são todos perfis atuais, tá? A gente recebe, recebemos, fazemos uma busca ativa. Claro, é bom. Temos uma busca ativa. Prazer, busca ativa. Nossa, equipe tá sempre... Equipe. O seu perfil pode estar aí, ó. Estamos aí, estamos nos apps. Estamos de olho. E ainda ganha conselhos de graça. Sim, uma consultoria. Exatamente, exatamente. Adorei. Ai, gente. Adorei. Nossa, maravilhosa. Chegamos ao fim. Ótimo, sim. Mas é bom, né? Parar com gostinho de quero mais. Se não, daqui a pouco ganhar, tá mais. É sempre bom parar antes. Exatamente, sim. A não ser o sexo. Daí vira sexo tântrico. Aí também, não sei. Quem gosta, mas não é o meu caso. Não tenho muita paciência também. Não, nunca tentei também. Eu vou te falar que a filosofia é a filosofia. Você precisa no site pra ficar falando. A gente fala, mas... Eu não consigo. Não, mas deve ser bem da hora, hein? Tem toda uma parânea. Não tem tempo. Cheguei atrasada na entrevista. Pensa, sexo tântrico. Não dá, gente. Muito boleto pra pagar pra fazer sexo tântrico. Não dá. Pra mim também não é, né? Pê, muito obrigada. Nossa, adorei, adorei. Adoramos, adorei. Que todos os futuros convidados da segunda temporada sejam melhores do que eu. Não é verdade? Que eu tenha trazido sorte. E que daqui vocês façam cada vez mais sucesso. Vocês, né? Você arrume um namorado ou não continue dando deliciosamente no aplicativo, afinal de contas, né? Estamos lá para isso. Isso também, né? E é isso. Nos vemos, Tomara. Nos vemos. Obrigada, Pê, pela presença. A gente adorou bater esse papo. Aliás, continuamos aí te acompanhando. Sim, sim, sim. Pessoal fala, a gente adorou bater esse papo. Eu penso, a gente adora bater esse rica. Também. Também. Acontece. E é isso, gente. Obrigada pela companhia aí nessa noite de sexta-feira. Nos sigam aí nas redes sociais. Ou no sábado de manhã, ou no domingo de tarde. Exatamente. Ou na segunda noite você vai assistir a hora que você achar melhor. Muito que bem. Internet não diz. É isso, meu amor. Um beijo. Sextou, sextaremos. E vamos que vamos. Sexteta. Sexteta. Ótimo. Adorei. Obrigado.